Cinco mil de cada? Não, dois mil. É, na verdade é dez mil. Aí é dez mil. Então olha lá o texto aqui. É um jogo de dez mil reais só, galera. É um jogo de dez mil reais só, galera. É um sissi. É um sissi. É um sissi, né? Ouça, Mike! 3x1, né? 3x1, gente. É, é um sissi. Dizete, jogou o gol, não. Para daíba. Dizete. É, é isso. É um sissi. É um sissi. É um sissi. É um sissi. É, é um sissi. É, ele tem que ser com uma pata só ainda, viu? É, pode beber. Pode beijar o defunto que vai fechar o caixão. Não tem jeito. Porra, beijar o defunto que aí não tem jeito não. Vai fechar o caixão. Pronto, tá explicadinho. Vamos lá, Michael. Pronto, tudo explicadinho pra vocês aí, gente. Espero que vocês consigam enxergar essas letrinhas aí. Tá 3x2 pro piolho, é isso? Tá, 3x2 pro piolho. Ainda o piolho tá 3x2 na frente, esse piolho, galera. Pra quem não conhece, vamos acertar bonitinho aqui, tudo certinho. Esse piolho aqui, ele foi campeão em cima do Eduardo Pernambuquinho em Coramandel, tá, gente? Tá no canal aí. Então o Michael joga com uma pata, como diz o... O lubisomem da meia-noite joga com uma pata, uma patinha só. E... E leva todas as vantagens, sabe como é que é? Leva a sair de suicídio. Jogo valendo 10 mil reais. É jogo do Michael de Teixeira de Freitas, né, gente? Já demos um, galera. Olha que não, o Michael Veidré é da Missa Pubiliar, eu acho que sim. Olha lá, vai, vai, batemos 9 mil pessoas aqui já, vamos. Fábio Cosme, obrigado pelo Pix, Fábio. Lá vai o Michael com um braço só. Fernando Ferreira também mandou um Pix pra ir pra gente. Quem quiser mandar o Pix, já vou ler, já aproveita o embalo, já manda o Pix agora. Digita Pix aí nos seus comentários. E o Rauel Henrique, sabe pra Ravel de Gameleira? Que bola que é essa, Michael? Uma pata só? Isso é um xarope. É um energúmeno, mentecapto, esse Michael de Teixeira de Freitas aí. Uma pata só, desse jeito aí. O Michael chegou, ele tava rezando missa, será? Ai, tá todo arrumadinho o Michael. É, aqui mata, aqui mata mesmo. Aí tem coragem, aí mata com uma pata só mesmo, viu? Quase nove mil pessoas. Vai uma trancada do braço, do Michael com um braço só. É, o Pioio tá coçando a cabeça lá, acho que deve tá cheio de Pioio lá. Tá com o Michael de Pioio na cabeça aqui. Mais uma pro Michael, quatro a três. Lembrando que cada série é pra quem faz sete. Parabéns, Wagner, você tem que filmar a final do torneio. Eu vou arrumar um jeito, gente. Vou. Hã? Acho que tá quatro a três pro Michael. Quatro a três, não tô marcando na mesa? Não. Quatro a três pro Michael. Quatro a três pro Michael, é isso daí mesmo. Qualquer coisa eu arrumo um jeito, gente. De... Qualquer coisa eu arrumo um jeito de fazer live em outro celular, tá, gente? Já mandei nos best-in-quês, né? Ah, já mandou? Beleza. É porque agora já... Só a próxima, né? Se eu... Se for fazer agora, só na próxima. Não, não, não. Ai, o Michael leva saída e suicídio. Então, esse suicídio que o Michael leva é essa branca aí. E o pior já acabou com a vida do Michael lá em Sete Lagos, viu, gente? Lá eu não lembro o partido que o Michael deu, mas esse pior é um elemento perigoso, hein? É, com um braço só não é fácil, não, gente. Alô, Filipinho, tem um novo braço. Como é que não? Quem é esse de camisa azul, boné, brilhando o brinquinho? Brinquinho. Jogou o fino, viu que a primeira partida tava ruim pra ele. Que que é isso, Michael? Você tá jogando com um braço só, Michael. Essas bolas não matam nem com três mãos. Imagina com um braço só. Cê é doido, rapaz. Elemento de alta periculosidade esse Michael de Teixeira de Freitas, viu, gente? Olha lá, falou aqui até o Danilo Gentili, obeso, tá aí. Olha lá, de bonezinho preto aqui. Ô, Gilvan, cadê aquele parceiro da Betinha, isso aí? Ô, Gilvan. Hoje não é bom. Nem que eu me lasco. Impressão minha, o Michael tá mais concentrado já. O Michael ainda tá descansado, acabou de chegar, né? É, esse piolho aí é um perigo, hein? Será que é piolho de cobra isso daí? Pioho de cobra. É, elemento... É um cascavel ainda. É que é isso, piolho? É um piolho de cascavel, viu? Pioho de cobra, como a gente dizia quando era criança. E vamos lá, vamos ver o Pix. Se quiser mandar sua mensagem pelo Pix, manda aí também que a gente lê. Rogédson Moreira, muito obrigado pelo Pix. Vamos agradecer nos Pix. Esse piolho mata muito, mas ele é atirado, hein? Esse piolho aí é um piolho de cavalo, será? Luciano Setvix aí. Não, chama a polícia, estão te chamando de vaginão de Araraquara no chat do Mazitec. É, é esse daí mesmo. É o vaginão de Araraquara. Augusto Hermes, eu ia até fazer um Pix pra tu tomar a Heineken, mas não tá bebendo. Vou beber aqui. Não, hoje já sarei, já tô tudo zero bala. Já tô até pedindo Heineken aqui. Pode mandar as Heineken aí pelo Pix, nós estamos tomando. Tô feliz hoje. Estou três vezes feliz hoje. Uma que, aquele mal-estar que eu tava esses dias aí, passou. Aniversário da minha menina hoje. E o Verdão enfiou 4x0 no São Paulo hoje. Foi campeão. Então, quer dizer... Ah, e eu tô quatro vezes feliz porque... Também é o último dia de live aqui. Vou pra casa, rever a família depois de um mês. Um mês aí nas estradas. Então, lá pra terça-feira a gente chega em Araraquara. É, o Pioio... O Pioio empatou aí. 5x5, jogaço aqui, galera. Olha lá, avisa quando estiver chegando. Pode deixar que ela já tá sabendo. Tirar os mendigos de lá. Bom, galera. Vamos aproveitar o jogo do Michael de Teixeira de Freitas. Passa daí, deixa seu like. Vamos chegar... O Michael tá indo 500 por lapada. Vamos chegar a 6.000 likes, galera. 700 likes pra 6.000 likes. Volto já aqui com vocês, tá? Arraina, arraina. Arra, isso? Vaguinão, Vaguinão é o cara. Passa aí, abra o quê? Arraina, vai falar... Maru, vai falar o quê? Maru, vai falar o quê? Vaguinão, segue lá no YouTube. Vaguinão. O homem é bravo na narração. O homem é bravo na narração. É, o homem é bravo. É, o homem é bravo. É, o homem é bravo. Nossa, deu pra ver nada. É um cavalo mesmo É um cavalo esse raio Com sorte ele é o seu bolão para a Rita, jogando com a bolsa é mais difícil Joga o bolão para longe Joga o bolão para a Rita, jogando com a bolsa Joga o bolão para a Rita, jogando com a bolsa Quanto está aí? 6 a 5. Para quê? Ô, obrigado. Está certo ainda? Está. Se for para o Michael, está certo. 6 a 5. Ô, Vagnão, e a camiseta do Biscoito Tapaguara, aquela braba, para que eu assinasse? Patrocinada pelo Vagnão. Patrocinada pelo Vagnão? É isso. Coitado do Vagnão. Salve, Vagnão. Uma Heineken por minha conta. Estamos juntos aí. O Pablo Gabriel Rocha. Vamos pegar uma Heineken já. Não, piolho não é assim, piolho. Aí tem que coçar a cabeça mesmo por causa do piolho. Olha lá, quem coça a cabeça ali é o Pissu. Pissu, que suco. Como é que é o nome dele? Olha lá. Está coçando a cabeça, está com piolho aí? É, é. Nossa, hein. Tu pega um pouco, fica a cara mais. Aí corta o cabelo batido para não dar piolho. Para, piolho! O Michael está por uma para fechar aqui, galera. Vamos ver se a gente... Olha, 9.600 pessoas na live. Vixe Maria! Agora a chance do Michael fechar a primeira série. Vamos! 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 Ah é! Fechou a série o Michael aqui. Boa! Oh! Opa! Seu! Certo! Quinta! Quinta! Deu! O que é isso? Você deu o copo e você não conseguiu descontar o assassino? Não, 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 não. Vai, vai. Deixa eu ir lá. Oi. Tá claro. Isso já não precisa nem falar. Não, mas não. Não é, não. Não, 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 Piolho, não é assim. Aqui o Michael... Deu o Michael na primeira série. Já coloquei 1x0 de série pro Michael. 0 aqui. 1x0 de série pro Michael. 1x0 nessa série. Mais bosta do Brasil. Eu com os três braços e não matava essa bosta. Imagina com um só. Eu com os três braços e não matava essa bosta. Imagina com um só. A internet aqui tá ajudando a gente. A internet da Viva aqui tá boa demais, viu? Tá ótimo, né? Minha live ontem acho que... Só uma vez que ela deu uma... Calma, Pioio. Calma, Pioio. Põe na Bet, Magnão. Já tá comunicado a Bet Sinucla, tá, gente? Tá aqui. Tá aqui. Tá sabendo? Aqui. 2x0 quem faz 7x0. Fechou. Então é melhor de 3x0. Isso. Ah, entendi. Que que é isso, Pioio? Ele deu uma reagida aí agora. Olha a cara do Michael. Elemento perigosíssimo esse Pioio, hein, rapaz? É, apostar contra o Michael não é fácil, não. O cara tem que ser louco demais aqui. Olha só, né? Parece que a gente tá... É, tá? É, parece que a gente tá emhã. Ele não tá dizendo que a gente tá pensando assim. É, né, né? É, Hey, né? É, de mais em 3x0. É, tá. É. É, é. Eu espero que a gente não conheça. É... . 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 Esse aqui em tela cheia não dá pra ver, mas deixa ele... É, com o Braston não é fácil não, cara. Um a um de série. Tá falhando o piolho aqui, hein? E ele pegou um partido parecido com esse aí, não. Não, não deu só. Eu não pego no bicho. Gostar contra as lojas. Boa noite, Wagner. Melhorou, melhorei. Tô até... Até querendo tomar uma Hanuk hoje. Graças a Deus. Hoje tá tudo perfeito. Primeira campeão, aniversário de minha menina, última live da viagem. Galéi quatro vezes hoje. Galéi quatro vezes. Quatro vezes. Mas uma só que vale, né? Que foi campeão, né? É. Se fizesse 4x3 já não dá pra comemorar, né? É um xarope, hein? É um xarope, hein? Dois anjos. Dois anjos. Dois anjos. A gente sei o que aconteceu. O que aconteceu do Badini, Wagner? Dois anjos. Dois anjos. Dois anjos. Dois anjos, né? Dois anjos. Ah, fica não. O Badini fica pra trás desse cara não tudo. Game 일�on. Salve Paulo Campos, boa noite. Vamos ver quantas pessoas aqui. Galera, eu estou ajeitando outro celular aqui para ver se eu consigo fazer um embolado aqui. Não dá nem para assistir aqui. Rodrigo, você quer desgraxar ele? Alô, Rodrigo. Dois a um, Mike. Dois a um para Mike. Dois a dois. Você ganhou? Você ganhou? Dois a um para Mike. Vamos fazer o sorteio dos dois finalistas. Quem quiser assistir chega para cá na mesa seis. Na mesa seis. Quem quiser assistir os oito finalistas, chega para cá. E a premiação é garantida. Vagando todos. O arrecadou cinco mil e seiscentos reais. Ele está pagando os dez mil reais. Dois a um. Agora eu quero ver... Três a um. Quando paga faltando... ... que eles revoltam falar. Agora aqui... Galera, fiquem revolto já com vocês. ... que nós. 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 Gente. Fala o Henrique Sofárez. Esqueceu o caralho, era do caixa. Tem jeito que passar pela área. Tem jeito que passar pela área. Tem jeito que passar pela área. Tá rio, mano. Ridiosa, senhor. A raiz. Vamos fazer o sorvete. Vamos ficar com esse arco no canal, já. Hidro da Sinuco. Vamos dar uma ausentada aí também. É sua, mano. Preocupa, não. Vamos sortear os oito finalistas que tem que assistir, por favor. Alô, Johnny, Flamengo. Globo de barreira. Divaldo Sobradinho. João Neto. E César. Quem quiser assistir o sorvete, Brinquinho. Brinquinho quer assistir o sorvete, não Brinquinho? Não Brinquinho. Não Brinquinho. Vai ver o sorvete, não? Não Brinquinho. Não Brinquinho. Não Brinquinho. Como o Coelho ficou no bloco, o Coelho já sai jogando. O primeiro que você senta já vai para o Coelho. Espera aí, só um pouquinho. 3x3 3x3 E o cara até é bravo, que entrou outra menina e não pagou Não siga aqui Eu falei do erro Eu falei do erro Daqui a pouquinho você será pedindo três para comer aí? Você ainda vai pedir três para comer aí? Não vou bater aqui Vamos lá. Você tem um problema Vamos lá, aqui Para a garota Vamos lá, aqui É com roma 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 4 a 2, virou o piloto, bate 7. Mesa 7, Coríne Brinquinho. Mesa 6, João Neto, ele bala de Sobradinho. E mesa 2, Jorge de Barriga e César. E mesa 1, João Neto e Danieliano. Isso, só o Bradinho ganhou. Eu estou presionando, cara, que eu me arrependo dele. Só o Bradinho ganhou! Só o Bradinho, não confie. O Bradinho, obrigado. Para a gentileza, nosso Bradinho. É uma coisa do Bradinho, nossa. Eu consigo,ggak. Agora, vai dar aqui um patacão. O Brasil é um velhinho, o Brasil é um velhinho, e você tem o seu Brasil. É isso aí? Você tem o seu filho aqui, garoto! Só o Brasil é um velhinho, só o Brasil é um velhinho. Só o Brasil é um velhinho, só o Brasil é um velhinho. E esse um dia no barco? O que que é? O que é? O que é o meu? O que é o meu? Se quiser apostar, vai. Que é tudo bom! Se quiser apostar sem ele... Sai, sai! Mas como é que é, ué? Mas se eu apostar no cara, ajudando o vindo, eu aposto ali também, não, você tem que achar o cara, apostar com ele. Passar uma, apostar com o outro. É, 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 é. É, 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 é. Ah, é ali, é, é, é. Não, 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 não. Se nós dois quisermos apostar no lugar, meu chão, vem aqui o meu oitado do Galo. É 4.600, 2.500, 1.5. Oitocentos, 500, 0.117. É, 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 é. Pelo contra o Brasil. O que ele não jogou? E na foto, viu, ó? É, né? É, vão, 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 vão. Não faz sobra, mas tá na graça que é o que é o que é o que é. Não, é. Não, não, é. Não, não, não. Vamos então, mãe que vai O que é que você vai fazer? Vai ser jogo, cara. O que não vai, então? Eu defendi 130 aqui. É, sobrou. Parece que tá com a rua. Não, não. Vai, foi. Parece que tá com a rua. Parece que tá com a rua. Vai, foi. Tá com a rua. 5 a 4. Olha que todo dia é melhor. Olha que todo dia é melhor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, velho. Tem um bemzinho, tchau? É, velho. Vai, vai. Vai, vai. Você marcou o placar aqui pra nós? Galera, voltamos, valeu, obrigado aqui pro Mazetec que tá atualizando o placar pra gente. Galera, quem quiser acompanhar as finais do torneio, tem live aberto nesse mesmo canal, tá gente? Eu abri live lá, tá jogando agora Brinquinho e Coelho, tá? Pra ver quem fica entre os quatro. Brinquinho pegou quem lá, Daniel? Coelho. Jogão, Brinquinho só pegou o coelho, hein? Galera, deu uma enroscada na live aí, mas voltamos, tá gente? Agora vai parar de travar. Então, gente, quem quiser acompanhar o torneio, tá 5x4 por mais. Quem quiser acompanhar o jogo do torneio, tá jogando agora Brinquinho e Coelho lá. Pode, aqui no mesmo canal, eu já abri outra live lá, tá gente? Pode procurar que eu acabei de abrir, tá gente? Não, Piolho, não é assim, Piolho? O Michael já tem que pegar, ele já tem que ser homem agora. É, galera, pifou pra levar o dinheiro, Michael. Galera, eu tava ajeitando outro celular pra transmitir o torneio, tá gente? Esse jogo do Michael aqui a gente não pode deixar transmitir, né? Então eu tava ajeitando. Vamos ver se abriu outra live aqui. Me fala aí se vocês acharam outra live aí, galera. Abriu-se o Valeu, adiu-se o MB. Então quem quer... Quem quer acompanhar o torneio, tá gente? Jogão agora, Brinquinho e Coelho de Ubar. Às vezes demora pra achar. Ixi, a bola devolveu de dentro. Aí foi, hein? Nossa, Piolho, nossa, Piolho. Nossa, Piolho. É, sim, irmão. Ixi, o Piolho tá falhando, hein? O Fábio Maracajá quer jogo. Nossa, Piolho. Chegou o Fábio Maracajá querendo jogo no salão, hein? Pra quem achou que o jogo tava devagar hoje. Onde vai você, Branca? É, mas vai com branquitude. Você já avisou o canal, Vagnão, que vai ter sua estreia nos jogos assustados assim aqui? Eu? Vagnão disse que vai rasgar o jogo mais que eu ainda. Vou rasgar. Mas se começar a jogar, eu não paro mais. Oxe, vai ser de trás. Você vai dar tempo de falar pra negra aí. Baneco e pra Branca. Esse problema é o que você pegar, você mata. Eu já sei que o cara... Será que eu só trazia nem o Cid, nem nada? Pode vir que eu pego dinheiro em você. Passar meu dinheiro pra um jogo pra você jogar. Valeu, galera. Então, por favor, os moderadores me ajudem, hein? Coloquem o link aí da outra live. Ou então avisem o pessoal que tem a live do torneio aberto. Calma aí, Israel Lima, responde meu like no Pix. Calma, galera. Eu tô comandando duas lives aqui. Ah, eu não sei o que você tem a live do torneio aberto. Eu vou dar umogo pra mim. A minha cabeça tem o que eu ia dar comias. Tem o que eu tinha. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É bem adiante você vai ter que pegar. É indivíduo pra... Obrigado. Eu te pedi isso, mas você é peinão também. É isso aí, moleque? Sim. Tá lá, velho. É isso aí. É isso? Patou, empatou. Quero ganhar hoje, hein? 6x6. Como é que tá? É, vamos ter emoção aqui. 6x6. Vagninho acabou de colocar aí o link da outra live. Já tem mil pessoas na outra live acompanhando Brinquinho versus Coelho lá. Jogaço, hein? Pode ser uma final antecipada, hein, galera? Já teve Brinquinho e Filipinho aqui. E agora Brinquinho e Coelho de Ubar. Vou ler o Pix também, galera. Vamos devagar a gente chegar lá, gente. Vamos ler os Pix também, que o pessoal pediu do salve no Pix. Aqui eu sou só um, mas eu quero ser três, mas não dá. Ivan Peter. Salva, Vagnão. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Alisson Alves da Silva. Vagnão manda um salve pro Alisson Pix. Melhor jogador de uma mão de curveiro em Minas Gerais. Enfrenta até o Michael com uma roupa de misa. Valeu, então tá mandado aí os... Ih, rapaz. Vamos ter emoção aqui nessa última série, hein. É, sobrou aperto pro Marco aqui com um braço só. Foi difícil até defender, mas ele pode cruzar a bola. Ele pode subir o 14 e deixar a branca aqui, que eu acho que não dá branca, não. Rapaz, o Michael, rapaz, vai com um braço só, ele vai pra dentro mesmo. E ajudem a gente, parem de flotar as lives aí, galera. Tá? Aqui o único que flotou a live foi o Vagninho, que ele colocou o link da live que tá tendo o torneio, tá, gente? Então, aqui nesse canal, aqui nesse canal, tá, como é que fala? Tá com duas lives abertas. Uma no torneio e outra aqui no jogo do Michael, ok? Vagninho tá ligado aí? Muda, muda aqui, ô. Muda o título dessa live. Pode colocar Michael versus Piolho aqui. Se você já não mudou, né? Cala a boca, Vagnão. É. Vagnão, de vez em quando, cala a boca, viu? Quando eu tomo uma rádio que eu calo a boca. E o jogo tá quente lá, hein, galera. Oi? Brinquinho e Coelho. Bela defesa, não, essa bola cai. Vamos ver aqui. O Gilvan foi lá pra ver se atrapalha o jogo. O Vagner é o melhor do mundo Valeu galera, obrigado pelos Olha lá E mais jogo aqui, eu vou ter que arrumar 3 celular Aqui viu gente Tem aqui o Vitinho e o Bebezão Espera acabar, tem o torneio lá também E se sobrar de frente O Michael faz 2x0 na série 6x6 É do dinheiro Se o Michael matar ele já fica com o dinheiro Até torceu aqui O Pioio deu uma pioiada Aqui na bola Ih, não Pioio Aí tem que rezar pra matar Na bamba, meu Deus do céu É 7x6 Na bamba É galera Vamos pro Rapaz Essa daí O Michael tá com muita praga mesmo 1x1 na série Gente Tá aí acertado aqui Vou dar uma olhada no outro celular lá Que tá jogo de torneio Beleza galera? Tô me virando em 3 aqui E aí Ei, você foi da série? Pega mais de 60 na coelho E aí Na série? A CIDADE NOIS Eles que acabam tá... Eles fuzem lá o placar do 4 milhão Denny, zero pra cá Tá zerado Zerou, já Ó o 5ª livreiro, ele é ganhado Certo Certo Já comecei a fazer o final pra você Ele vai perder no final depois Nossa, é 4ª Certo Aí O jogo é isso Não, senhor A gente tá meio rio Não, vai te ver É, vai te ver É, vai te ver Galera, eu vou me informar Quanto tá valendo essa série Ah, tem uns 20 mil Tem uns 20 mil ali, né É, o negócio tá pegando o jogo Que que a gente tem Gente, essa parte Essa série agora é com esse dinheiro É, tem que ter um segurança Pra tomar conta da casada, né É, tem que ter um segurança pra tomar conta da casada É, tá sério É, tá sério Como é que sabe o que é aquilo? Boa, tá sério, tá sério Boa, vai começar aqui a bagaça Boa, vai começar aqui a bagaça Boa, vai começar aqui a bagaça Tenta mil aqui de dinheiro casado Deus me livre Aqui bate 7 reais Boa, vai começar aqui a bagaça Mais uma vez Dizendo... Quem anda conseguiu a bagaça Vamos lá, desganechar Isso daqui Não dá pra fazer É, esse narrador tá com dois de barreira Tá meio do banheiro Não, não Não, não Tá com a outra live, Roberto Ai, tá acompanhando a onda É, tem a outra live lá do making Vamos ver se o Piolinho executa. O Piolinho do pai, aí dá o piolinho do pai. Vai com um a zero, vai com um a zero. 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 Vai com um a zero, vai com um a zero. Se ele joga outra por aí, vai com um a zero. Vou com um a zero. Vou com um a zero para o Master. Está entratando, está na mão de pouco Tiro para o Pioli, ele precisa se agarrar no bico Ah, não vai arriscar o fio O fio, o fio, olha na branca Eita, Pioli, não, meu filho 2x0 Viva o fio Viva o fio Viva o fio Viva o fio 2x0 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 Pai, o fio Está louco, piu Manda esse nosso prazer Essa mesa é doido 2x0 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 1x0 1x0 2x0 3x0 3x0 Viva o fio 2x0 2x0 3x0 3x0 Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Eu acho que tem gente que vai ficar com dor de cabeça. Vai o Pioio. Tá fácil pra ele não hein galera. Galera tô fazendo o meu máximo aqui. Levando duas lives simultâneas pra vocês hein. Não dá pra ler 8.400 pessoas. Aqui lá tem quase 3 mil pessoas. É claro que tem muita gente que tá acompanhando as duas lives simultâneas. Tá tudo no mesmo canal tá gente. Tudo no mesmo canal. As finais do torneio lá. Quem se deu bem ontem, se deu bem ontem. Michael Chinelinho. Chinelinho, chinelinho, tá gente. Cuidado na volta porque não dirigir a noite é perigoso. Não, mas nós vamos de dia. Rapaz, a bola chegou a dar um pulo ali. 4 a 0, Michael de Teixeira de Freitas. Isso é pra matar quem tá apostando aí do coração. 4 a 0. Quer ir? 4 a 0, Michael de Teixeira de Freitas hein galera. Vai cadê o Pedafrango? Tá na área? Não tá na área. Rodrigo Faria, cadê o Link? Olha, o link tá aí pra trás. Só que é o seguinte. É... É só fechar. É no canal. Procura no canal do Vagnão. Tem duas lives abertas. Uma tá escrita Michael e Piolho. A outra tá escrita em finais do torneio. Dá licença pra imprensa. É... O Brasil todo quer assistir. O Brasil e o mundo né. O Michael deu branca nessa bola. Quanto tá 4 a 0 pro Michael? Quanto tá aposta? A uns 20 mil. Quanto tá aposta? Muito mais. O Michael só do Michael é 6. Acho que tá uns 30. É, deve tá uns 30 mil galera. Eu acho que 500 pra 250 na série. Sou o Michael. E o Michael matou de duas, cara. Matou lá no fundo. Matou aqui. 5 a 0 o Michael. 5 a 0 o Michael. O Michael de Teixeira de frente. É, Vitor. É, Vitor. É, Vitor. Que jogo, minha gente. É, Vitor. É, Vitor. É, Vitor. É, Vitor. Pena que esse aqui ficou na frente. Não deu pra vocês verem aqui as duas bolas que o Michael matou. Rapaz, o Michael... O Michael parece que tá jogando com as duas mãos. Nem percebe o... Tem alguém do lado dele ali. Não é, Vitor. É, Vitor. É, Vitor. E agora vai pescando. E o Michael tá indo pra dentro com 5, né? Isso é um energúmeno, esse Michael de Teixeira de Freitas. Rapaz, é um mentecapto. Que que é isso? Mataria pura. É. Procura no Google. Que que é isso? É, aqui deu piolho agora. 5 a 1, galera. É, pra quem faz 7 ainda, né? Ah, tá uns 30 mil. Ah, quanto tá? 5 a 1. Está pronto pra se divertir? Cacheta em casa. O melhor jogo é aqui. É, aqui vai ter emoção até o fim, galera. O Michael tá no salão, que não falta é jogo. Se pegar bico, já corre o perigo piolho. Já tentou segurar pro meio. Dá pra matar ainda, mas não ficou boa, porque vai acabar colando a bola 3. Vai acabar colando a bola vermelha ali, né? Se matar, né? E até preparar pro meio, né? Ó, chance do piolho. Piolho se matar. O Teve vai parar na cara do 14 lá. Linda a bola do Piolho. Se der branca, o Michael Pifa na série. Olha lá, 4 finalistas já ficou na mesa 1, gente. Vai ficar 4 lá, quiser acompanhar o jogo do torneiro. Clóvis de Barreira, João Neto, Adriano e Coelho foram os classificados. Então, as finais do torneio tá lá na segunda live, então, gente. O que que é isso, Piolho? Aí mata. Aí tem coragem. 5x2. 5x2, hein, gente? 5x2. 5x2, hein, gente? 5x2. 5x2, hein, gente? 5x2, rapazinha. 5x2, tio. É, é, mano. É, é, mano. 5x2, rapazinha, daqui saída. 5x2, Bota. É que ele tá comigo, né? Bota. Chassa de novo o campeonato. Pode tocar, né? Peluzinho passa a bola pra cá. Passa a cara molhada. Não consegue ter mais de frente. Passa. E ali, um campeonato. Aquele jogo, viu? É, é caroíssimo! Aquele jogo é caro! Essa é uma espada. Vai, tem a cabeça e o batalha. Vai, tem a cabeça e o batalha não! Não consegue ter mais de cara molhada não. Mas ele aqui é um campeonato. A chapéria ali, mano. Ficou de frente. Nossa senhora! Que massa! Que massa! 5x2 ainda 5x2 ainda Galera, na outra live Daqui a pouco é a primeira semifinal Tá gente, estão sorteando lá Na outra live vai ser semifinal e final Quer ir lá fazer o sorteio O outro lá Deixa eu começar lá Mas não começou ainda Aí você já pede os inscritos Isso, Michael É um xarope esse Michael Matar uma bola dessa Matar não, ir pra dentro Dançar bola com o braço só 6x2, o Michael tá pra arrumar Uns 30 mil aí Fala aí Galinha Quem vai querer apostar aí Eu pago 600 para 200 eu sou o Michael É, tá certo, tem lógica 6x2, rapaziada Nem pra falar que vocês não chato Não dá tempo 600 para 200 eu sou o Michael Tem doido para tudo Mas você tá queimando meu jogo Mas eu tô querendo fazer o jogo Você tá querendo fazer o meu jogo Na série, vamos ver aqui agora E lá agora no turnê vai jogar João Neto e mais alguém lá Vamos ver Já começou Acho que já até começou lá Não Começou não Acho que é João Neto e Adriano Começou não Começou É, aqui vai ficar pela João Neto e Adriano, né É, lá saiu João Neto e Adriano Uma semifinal E Coelho E Clóvis de Barreza É, dupla sertaneja Galinha, Galinha só não tá no torneio Galinha tirou chinelinho Galinha só não tá no torneio Tirou chinelinho? Foi Você é forte mesmo Agora eu vi que Só um pouquinho que eu fui jantar com o Michael Não é sua lá, né Último, quer que eu leve lá? Não, essa aqui Tá lá, João Ah, tá lá Ei, pode continuar aqui? Não é melhor não Aí galera, estantes finais do jogo aí Aqui é o Galinha do Sinuca Nacional Estantes finais do jogo aqui O Maicon tá pifado na série Seis a dois Piolho pode fazer o terceiro ponto agora Seis a três O Maicon tá pifado ainda, viu galera Pifadaço o Maicon Tá marcou Alvivaço aqui De Brasília Picou a bola lá Não, passou o AIS? Alvivaço direto Aqui de Paracatu de Minas, galera Estantes finais do jogo Seis pro Maicon Três pro Piolho Seis a três Um erro do Piolho agora Pode encerrar a série, viu galera Passando aqui pro Vagnolch aqui Só um pouquinho Aqui não dá pra ver o coisa Nos comentários, né Não, não, não Lá no outro dá Nessa aqui eu tenho que ver por aqui Pronto, voltamos aqui, galera Galinha tá louca Força, Galinha Bom, então seis a três Aqui pra escapar aqui agora O Piolho vai precisar bater quatro seguidas Não é fácil não, hein É fácil escrever Ah, e se inscreva no canal do Galinha Lá, Sinuca Nacional Tem que se inscrever Galera, outra live tá jogando É... João Neto e Adriano Tá lá, tá gente Com a sua cabeça, Vitinho A live tá no mesmo canal, tá gente Tá no... O Vagnol era para a Sinuca Dá pra fazer simultâneo? As duas? Dá Com dois celulares? Dá É bom saber Tem um programa que você coloca Você consegue alterar no celular aqui Você consegue alterar daqui pra lá Você consegue ver Como se fosse um... É, me falaram que tem isso Dá pra ver a tela Vamos ver se o Piolho mata essa Essa bola fica na boca aqui Olha lá, Galinha torcendo Por isso que eu não aposto, gente Pra eu não ficar torcendo Ih, agora a chance do Michael Arrumar os 30 mil reais Mais ou menos uns 30 Tá valendo aí Será que o Michael vai pro fundo Ou vai pro meio, galera? Ei, ei, o Flash Só um pouquinho, Michael Para, para, para O Flash lá, ó Ei O Flash, o Flash O Flash é aquele super-herói? Desliga o Flash É bala 30 mil O cara quer botar Flash Vamos lá, o Michael Tá se concentrando ali 30 mil reais O cara quer botar Flash Na cara do jogador Vamos ver O Michael vai jogar matando Agora vamos ver se ele vai No fundo ou no meio Ai, 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 ai Deu bicalze Bicalze É inglês Em inglês é bicalze Que a gente fala Pisa pra dar em 10 Eu cheguei Só hoje na sinuca Olha lá O Kiko Azevedo Deve estar respondendo Alguém aí Galera, olha Tô com duas lives abertas Não tá dando pra ler Os comentários, tá, gente? Tá, a semifinal Tá rodando lá Eu tô preocupado É mais o pessoal Derrubar o celular Porque Não, ele tá Amarrado numa cadeira De plástico Tá, tá ao vivo Lá dá pra ver os comentários Tá lá naquela cadeira Valeu, galera Desculpe por não Tá acompanhando vocês aqui É que eu tô tentando Fazer o meu melhor Pra levar as finais Do torneio também Que o pessoal pediu Fiz uma gambiarra Lá pra fazer Fiz uma gambiarra Pra fazer o tripé lá Vem cá Galera, batemos 10 mil pessoas Na live, hein, gente? Ai, ai, ai Bom, o Michael O Michael O Michael tem o suicídio Tá, tanto faz E eu não tô conseguindo ver Quantos likes tem Vamos pedir like De qualquer jeito Vamos pedir os likes Eu não tô conseguindo ver Quantos likes tem aqui O Silvio Santos foi hoje Aí tá do lado direito Aí de vermelho, galera O Fábio Maracajá É, troca de defesa Tá dura aqui, hein, galera É, qualquer espirro aí O Michael fica com dinheiro, hein Qualquer cagada Qualquer coisa aí Assim, cair com 3 tabelas no meio Ele já fica com os 30 mil E vai pra defesa E aqui já tem jogo Marcado de 20 mil Aqui do Vitor Contra o Bebezão Não vai faltar pra vocês É jogo aqui hoje, hein, galera 6.300 likes Valeu, galera Vamos bater 7 mil aí, então Deu pau aqui no meu celular Aqui, não tá aparecendo os likes Mas tá, beleza Troca de defesa Troca de defesa longa, hein, galera É, o jogo valendo 30 mil O cara tem que encostar a bundinha mesmo na parede E lá vai o Piolho também Colando dois aqui Ih, não, Piolho Rapaz, será que a bola Olha, se fosse com as duas mãos O Michael matava É, põe a mão no coração, galera Põe a mão no coração Até o Fábio Maracajá Tá filmando ali É, galera Deu marco de Teixeira de Freitas Aqui Não põe a mão no dinheiro Não Esteque e deixe Não se mexa Olha lá Vai encostar lá pro pessoal Pra filmar o dinheiro Olha lá É, galera Esse Michael aí Judinha do povo Que tá apostando aqui, viu O Michael que é o dele Fazendo a limpa no salão O Michael aqui, viu O Mazitec também Aproveitou uma beirinha Agora é 10 e cada Agora é 20 mil Meu Deus do céu 20 mil Apesar que a última série Acabou sendo mais, né 10 de dinheiro Deve ser que 20 O Gilvan fez no PIX É O Gilvan fez no PIX É O Gilvan fez no PIX 10 Vamos lá Então vai ter mais jogo, galera Vamos zerar o placar É, patrão O povo não tem dó do dinheiro, não Viu? Tem não? E agora que você descobriu isso, Wagner? Não tem dó Nem um pouquinho do dinheiro Vai rolar mais jogos, vai? Vai Já tá começando Pronto, galera Vamos lá Vamos dar licencinha pra gente aí Aí, menino É com o Piolho? O Piolho É com o Piolho o jogo? É, o mesmo jogo Ah, o mesmo jogo Agora é 20 mil 20 mil 10 mil de cada Pra quem faz 10 Uma série só Então Uma série só quem faz 10 Uma série só quem faz 10, tá, gente? Pessoal do canal do Mazitec aí também Uma série só pra quem faz 10, tá, gente? Segundos Segundos É, patrão O que aconteceu, ele? Já acabou? Segundos Quem? Quanto? Quem tá? 1 a 0 pra quem? 1 a 0 pro Piolho, galera Pronto, galera Acertado o placar 1 a 0 Piolho Aqui é uma série só Deixa eu tirar até esse placar de série daí 1 a 0 vai lá? É, 1 a 0 1 a 0, né? 1 a 0, né? Tirei daquela Daquela lente que tava aí Atrapalhando o seu sapo Adianta Deixa eu puxar o outro pra trás Uma série só quem faz 10, né? 20 mil? 20 mil Acho que o dinheiro tá tudo no Pix Que eu não tô vendo na mesa Avisei Vamos ver se deu tempo, né? 2 a 0 Piolho 2 a 0 Piolho 2 a 0 Piolho E galera, lá na outra live vai ter um jogão agora Coelho vs Clóvis De barreira Aqui pela semifinal Mas tá lá Tem um celular que tá fazendo live lá E acho que a bola Devolveu de dentro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Piolho 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 É 3 a 0 Piolho Piolho 7 a 0 Piolho 7 a 0 Piolho O que vai ter evento do Taco Forte aqui no Rio de Janeiro Daqui a 4 a 0 Piolho Daqui a 4 a 0 Piolho Daqui a 4 a 0 Piolho E aí Coelho E aí Coelho de Ubar In 4 a 0 Piolho 4 a 0 Piolho Que bate 2 a 0 Piolho Mano o link da Lampions Digita futebol Tá gente Até meia noite Você consegue o seu Bônus de 5 Lá na Lampions Bet Pra fazer sua 4 a 0 Olha quando vai ter evento no Rio Grande do Sul Olha Mês de maio 19 e 22 de maio Vai ter lá em Novo Hamburgo Tá gente Esse Piolho mata as pelotinhas Viu gente Então quem quiser assistir a semifinal Tem outra live aberta aqui no canal do Vagnão Acho que tem mais de mil pessoas lá Vixe Não Piolho Não é assim Essa aí até eu mato Viu 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Lembrando que é uma série só Quem faz 10 Tá Vamos lá O Japão Vou voltar em São Paulo amanhã Viu 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 Vai ter esse final de semana lá em Barretos Talvez Talvez Não é certeza Vai ter um jogo do Galera Eu sei que a cidade vai se embora, né? Campinas, olha que a gente vai estar perto de Campinas Sai para a rede, não sei se é perto Gela, seu arco O dinheiro está ganhando Se tivesse perdendo, Maripé Dá umas parceiras aqui Legal de imagem que eu Se fosse eu, você tomava 30 a 0 Vamos lá Bateu a segunda parada, mais 4 a 2 Na capa 4 a 2 É longe, hein, Japão? Paraguai Você vai vir para a capital aqui, Japão? Algum dia sair qualquer coisa, hein? Alô para a Nova Russa, Ceará Com as amigas de Marfarias 4 a 2 4 a 2 Quanta? Marca aí 4 a 2 4 a 2 5 a 2 Com as amigas de Marca 5 a 2 5 a 3 Você manda um WhatsApp lá que tem um salto. Quando eu estou na evento da Agência Paulista? Pode me perguntar, viu, Francisco Alisson. Eu vou perguntar, não sei. Da Agência Paulista, quem está por dentro? Lá é o Morandinho e as Vilares Platinum. Ou o pessoal da Magstack também, que faz uns eventos lá. Pode ser alguma coisa aí, mas não tem nada decidido. As chances do clima de fazer a água. Mostra! Mostra o clima dele! Bora, mano! Bora, mano! 5x2, 5x2, 5x2! 5x2, Piolho na frente. 5x2, Piolho? É. Piolho parece que voltou envenenado ainda. Piolho perigoso, hein? Com Rússio! Vai por aí! Like, pessoal! Dá o Like aí aqui tá bom... P 살�, já! Plantar Trento, seriously. multão... …papapa machucosta! Aqui! É. Vamos deixar o like, Michael de Teixeira de frente dando show aí na sua telinha. E é? É não, Piolho! Não é assim, Piolho. Jogo com um braço só O Galinho não é bobo nada Tá fazendo mexer no canal dele Mas tá certo, eu falei pra ele, vai lá Fala pro pessoal se inscrever no seu canal Que ele tá tomando conta do celular lá Não tá deixando ninguém tropeçar lá 5x3 aqui pro Piolho Lembrando que é uma série só pra quem faz 10, tá gente? E tá tendo jogão lá na semifinal É, tá na hora do... Ixi, mais uma do Michael Pensa que é fácil dar partido do suicídio Olha lá, vai que não, tá na hora desse Michael Usar um escabinho nesse Piolho Na minha época era Neucid que usava nos Piolho Usar um pente fino Nesse Piolho aí Calma Nelson Pimentel, tamo voltando pra casa Olha que bola Ai, 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 ai Olha, todo mundo olhando pra ver se a bola passa O Michael olha Agora é o Piolho, a vez do Piolho olhar Se não passar essa bola Que é muita praga do Piolho, viu? Passou só a conta, viu? Eu vi, Japão, tava lá no jogo, ó Foi só pra que não voltar, porque o Piolho começou a perder Japão, se eu for pra valer, se eu for pra sair do Campino, eu te aviso Que que é isso? O Piolho começou a matar as pelatitas, hein? Galera, mais 200 likezinhos, a gente chega a 7 mil likes Vamos deixar o like Vamos agradecer os... João Sérgio de Carvalho Mano, um salve pro Futsal, Medi, USP e Bauru Que ganhou da Federal Então um salve, pô Salve pro Futsal de Bauru Da USP e de Bauru Ah, chegou o Pélicos, ó lá Vamos ver se o Piolho executa O Piolho começou a matar as bolas, hein? O jogo do Piolho é esse Não é aquele que ele tava apresentando antes, não Que não tava matando as bolas O jogo do Piolho é forte, hein? Olha, é só elogiar Esse Vagnão tem uma boca de caçapa Elogiou, ferrou E a outra série aqui, né? É O que que é isso, Marco? Com um braço só Uma série só quem faz 10 Quem foi pra final lá? Isso é um YouTube mais vagabundo que eu esse daí Ah, louco Ele quer saber tudo e não vai dar Você é doido, mano Mas não conta pra ninguém, não 6x5 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 pro Piolho Jogo duro, hein? O Marco É, o Marco tá jantando ali Daqui a pouco sou eu que vou Vou apresentar um jantamento ali Vou dar uma olhada lá na outra live Pra ver como é que tá a bateria do celular lá Ô, Abel Eu não sei o local exatamente Mas é ter um jogo marcado com o Marco aí No Caeiras, né? Quinta-feira No São Paulo, né? Eu não sei direitinho O que vai ser Nem com o Marco no lugar aí Eu não sei de cabeça e de terra Talvez eu esteja presente lá Pra transmissão do Sebastião Que vai ser um jogo 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 Mas é pra ser Que o Filipinho está caindo Tá armando o jogo direto com o braço só E caindo É que o Filipinho também é um ET Eu não sei quanto não só, né? Ah, Luciano, o Raipo é criado ali. O escampo, o meio de trabalhador, não achando que farinha, tem origem muito, né? Isso daí, o dinheiro que o mundo tem ganhado, não vai tirar muito. Não nasceu um bolso de ouro. Não tá aí ainda? Mesma coisa. Mesma partida ainda? Tá 6x5, tá 6x5. 6x5. Ih, você arreganhou o Maicon agora. Tem toda uma graxinha aí. É... Não tem jeito não. Opa, se mexer perde. 7x5, cara. Galera, falta 100 likezinhos pra 7 mil likes. Vamos deixar o like aí. Vamos colaborar com o canal. Passa daí. Agora, se o celular estiver na horizontal, não precisa nem fechar o chat. Clica no meio da tela, já aparece a opção de like aí. Beleza? Olha lá, Hermes Soreia. Tô lá e tocava, Guedão. Eu também. Vamos pra lá, vamos pra cá. Que bola que é essa do Maicon. A gente vê o Maicon matando e fica impressionado toda vez. Não tem jeito. Nossa Senhora. O homem jogou com graxa pra descolar com um braço só. Olha. O joga da sorte saiu, não tá funcionando mais. Olha. Falaram pra mim que vai voltar. Tá, gente? Estão reformulando o site. Parece que vai voltar. Aí, eu comunico vocês. Eita. Alto 7 a 5. 7 a 5. Ele... 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 Ele mata uma bola, Guedão. Olha lá. Ele, Guedão. Hã? Ele... Ele... Kevin Cavalheiro. Eu assisto todo dia. Dou like toda vez. Já paro, já paro de seguir. Não entendi É, esse Piolho aqui é um elemento perigosíssimo Esse Piolho, viu Piolho já acabou com a vida do Michael lá em Sete Lagoas O Fernando, uma salve pra Itarumã Goiás Mandado salve É, o Michael tem a chance aí, com um braço só, mas tem a chance Não, Michael, não é assim, Michael Lá o Petinho aí, quem aprende a jogar no sinucão Adquire mais século pra jogar na sinuquinha, tipo os efeitos e tal, igual o Noel Sem dúvida Kevin Carvalho está precisando de restrição de comentário, mas não fiz nada É que tem restrição de 10 segundos, tá Então você tem que esperar 10 segundos pra mandar um comentário seguido Pra o pessoal não flodar a live Acho que é 10 segundos que está em restrição de comentário Tem uma restrição de tempo aí Vixe, Marinha Show de horrores virou esse jogo aqui Conta essa história de Piolho e Michael em Sete Lagoas O Michael acho que deu pro Piolho matar duas em Sete Lagoas Acho que perdeu uns 20 mil pro Piolho lá Isso aí tem dois anos já É Esse daí é o Michael que vai jogar com o braço só Ele tem que jogar com um paninho O Gilvan não deixou não, o Gilvan está postando no Piolho e não deixou o Michael colocar a nota lá não O Michael podia jogar com um paninho O que é isso, o Piolho? Oxe, deu uma tacada, calma Michael Calma O pessoal apelidou o Michael de Chile Quento É, batemos sete mil e duzentos likes Galera, muito obrigado pelos sete mil likes aí Um coraçãozinho pra vocês aí, vocês merecem Lembrando que está rolando a semifinal Numa outra live aqui no canal do Magnão também Falou o Galinha tomando conta lá Temos lá mil e quatrocentos pessoas lá ainda na final do torneio Só que o Michael mata essa Passou um pouquinho a força O Michael vai pra dentro, hein E eu nem com as duas mãos vou pra dentro nessa bola E o pessoal que está acompanhando a outra live Vai informando a gente como é que está lá o jogo lá Quem está ganhando Eu sei que a hora que eu fui lá estava 0x0 e estava pela bola aiz A semifinal do torneio lá Cadê pela frango É que é isso Pela frango não apareceu hoje aqui Deu o Michael aí agora 8x6 Olha lá 1x0 pro Curio de Bar Valeu, Emerson, orelha 8x6, meu amigo Solta ali 8x6, meu amigo 8x6, meu amigo Olha lá, já estão falando que O irmão do Mazitec está comendo marmita adulterada Olha lá O que é isso, Michael? Como é que eu estava com a saúde muito boa? Olha lá Vamos ver se É, que trancada do Michael, hein Cê é doido, meu Esse Michael aí Ele bota os patrão aí pra gelar, viu, moço Matar essas bolas com o braço só que o Michael mata é impressionante, hein Vamos ter emoção de novo aqui Ixi, começa a chegar nas decisivas aí O Piolho O Piolho está sentindo o peso do taco, hein Sentindo o peso do jogo, hein Vamos ver se o Michael consegue forçar essa bola pra Pessoal não devolve de dentro Se ele consegue forçar essa bola pra vir preparar o set, né Com o braço só não é fácil, não Passou um pouquinho essa bola, ainda cai, hein É, não ficou fácil, não Calma, Jair Vocês, Kevin Vocês têm que me ajudar aí Que eu tô tomando conta de duas lives aqui Né Nossa senhora Que bola Caiu na cabeçada Pifou na série o Piolho Olha lá Estão falando que o Piolho tá sentindo Tá sentindo o peso do nariz Que lapem Pessoal não perde nada, hein Essa marmita não acaba nunca Ele é o dono da cozinha Acabou a marmita, ele vai lá e enche de novo Não acaba nunca Galera, o pessoal pediu Pra eu abrir outra live lá Pra as finais do torneio Eu abri outra live, tá, gente Então não tem como você pedir pra eu ir lá Fechar agora a live Tem mil e quatrocentos pessoas lá O negócio tá dando sorros Valeu O Ney Batista Essa marmita, pelo jeito, é só arroz e feijão, hein Ai, ai, ai Levando que o Michael leva a sair de branca, hein E lá o jogo, pelo jeito, tá duro ali O Coelho, Odiobá e Clóvis de barreira Parece que o jogo tá duro, hein Valeu, Sara O outro jogo tá um a zero, Vagnão É isso, Lucas Mais uma branca do Michael, hein Defesa que é essa, Piolho É, ficou ruim pro Michael, mas É uma chance aí Meu Deus do céu, não tem nada ruim pro Michael 9 a 8 Já encostou Já tá aparecendo no retrovisor do Piolho Olha lá, o voo Barnabé tá lá de vermelho lá no fundo, o pessoal tá falando Voa não, tio Barnabé, né Tio Barnabé do sítio do Picapau Amarelo A chance do Piolho O Piolho precisa aproveitar uma chance dessa aí Porque senão o Michael leva pra 9 a 9 Aí pode sentir o peso do Piolho, hein Olha lá Não, Piolho não é assim, Piolho O Michael deu sorte Deu sorte que não passa nenhuma pra cair ali Começava pra cair ali Começava pra cair ali do Tico Um abraço aí É, eu vou perguntar, mas não é 9 a 9 que tá aqui não, tá gente Tá 9 a 8 Tá marcando essa série aí, Michael 9 a 8, né Tá 9 a 8 Perguntei pro Michael, tá certinho 9 a 8 E se sobrar daquele jeito, o Michael leva pra nega, hein Se sobrar, se tiver chance, hein Será que dá pro Michael descolar esse ar? Mas aí eu tô achando que vai ficar fora, hein Já descolou, matou, descolou Vamos ver se o Michael matasse, devem ter emoção, hein, galera 9 a 8 O Michael não foi pra dentro, não O Michael respeitou o jogo Espetáculo, né Eu sei como é que é o espetáculo Gostei de 20 minutos na outra, agora eu tô em 3 real Tá bom pro lado Bola com um braço só Chance do Piolho Acho que ele vai pra defesa nessa bola, né Será? Foi nada, foi pra dentro O Michael, Neko Disparou ruim, hein O Michael tá olhando pra ir pro meio Grande final Será que ele vai? Coelho de Ubar e João Neto Os finalistas Olha lá, João Neto e Coelho de Ubar Grande final do torneio, galera Pra quem Quer assistir, tá na outra live Não, Michael, não é assim É melhor dar branca pro Michael Galera rolando Vai começar a grande final Tá lá no Tem uma live aberta lá, tá, gente Coelho de Ubar Versus Opa É, galera Aqui fechou a série Cansou? Vamos ver se esse jogo para Zerei Vamos ver E aí Amém.